Botafogo 1, Vasco 0, acabou agora no estádio Newton Santos, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Mais uma derrota do Vasco, a quarta derrota do Campeonato Brasileiro. Vasco segue sem vencer, são quatro derrotas, três empates, nenhuma vitória, lanterna do Campeonato Brasileiro. Bom, seria óbvio dizer aqui que a derrota foi ruim pro Vasco. É óbvio, seria ruim, inclusive o Palmeiras, que é líder do Campeonato, derrota é ruim pra qualquer equipe. Mas pro Vasco principalmente, é obviamente por ser lanterna do Campeonato, por estar necessitando da vitória, mas porque mais uma vez não foi inferior ao Botafogo. Terminou o jogo mal, deixou o campo vaiado, realmente o Vasco não teve poder de reação depois que o Botafogo fez 1x0, mas o Vasco vinha fazendo uma boa partida, que é o que deixa mais preocupante. Por mais que o Vasco mostre uma evolução, já tinha feito uma partida mais consistente contra o Fortaleza na última rodada e sofreu o gol no fim, contra o Botafogo, sofreu o gol ali no segundo tempo. Mas o Vasco foi melhor no primeiro tempo, teve chance pra fazer o gol, teve chance pra sair na frente, e mais uma vez não conseguiu. Inclusive o Vasco é um dos times que mais precisam de finalizações em gol pra marcar um gol. Vou até deixar aqui os números do FuteStats. O Vasco tem uma dificuldade muito grande pra fazer o gol, mesmo quando consegue criar, e conseguiu criar contra o Botafogo. O time do Botafogo, comandado pelo Barroca, é um time que troca muitos passes, um time de posse de bola, mesmo não sendo muitas vezes deficiente ofensivamente, tem dificuldade de fazer uma transição rápida, a bola roda muito entre os zagueiros, um problema que o Vasco vinha tendo também com o Alberto Valentim, só que o Vasco tinha pouca posse, o Botafogo faz isso tendo muita posse, então pelo menos consegue se proteger, consegue evitar que o adversário tenha a bola pra atacar. E o Vasco marcou, o Vasco atuou mais uma vez no 4-1-4-1, com três volantes, dessa vez o Felipe Basco ficou à frente da zaga, porque o Raul tava suspenso, Lucas Mineiro mais pela esquerda, Marco Júlio pela direita, mesma formação que atuou contra o Fortaleza, com a diferença que o Marrone deixou de ser um centroavante, voltou pro lado esquerdo, que o Ian Sassi havia atuado no lado esquerdo, e o Thiago Reis foi colocado na frente. O Vasco marcando sempre atrás da linha de meio de campo, o Vasco uns 11 jogadores no seu campo de defesa, dando a bola pro Botafogo e tentando contra-atacar. A diferença pro jogo contra o Fortaleza, com essa entrada do Marrone, essa volta do Marrone à esquerda, foi que o Vasco passou a ter dois lados. Contra o Fortaleza, o Vasco jogou muito pelo lado direito com o Pikachu e o Rossi. Nessa partida contra o Botafogo, o Marrone começou muito bem, participando muito do jogo pela esquerda, e isso o impedia também do Vasco jogar pela direita, então o Vasco não ficou torto, como havia sido na rodada passada. O Vasco conseguiu atacar pelos dois lados, criou boas oportunidades, mas, como eu disse, peca sempre na finalização. O que aconteceu com o Vasco no segundo tempo, passa muito pela saída do Thiago Reis. Não é só demérito do Vasco não, eu vou explicar aqui. O Vasco fez um bom primeiro tempo, atacando pelos dois lados, conseguindo contra-atacar o Botafogo. O Thiago Reis, na única chance que teve, por mais que seja um atacante que ainda precisa aprimorar o passe, a movimentação, tem algumas tomadas de decisões equivocadas, é um grande finalizador. Na única chance que ele teve, ele botou na trave do Gatito, inclusive um bom cruzamento do Rossi, mas que foi atrás do Thiago. Você vê que o Thiago consegue dar uma parada e finalizar mesmo com a bola mais para trás dele. Isso é dele, ele é um finalizador, e o Vasco tem pouco isso no seu elenco. Talvez seja o único grande finalizador do Vasco. Os outros centroavantes eram o Maxi Lopes, que tem poucos gols na carreira, nunca foi um grande goleador, e o Ribamar, mesma coisa, nunca foi um grande goleador. E o Luxemburgo sacou ele no segundo tempo, por entrada do Tales Magno de 16. Inclusive eu fiz uma matéria essa semana falando das contratações do Vasco na gestão do Campelo. São 26 contratações até agora em menos de um ano e meio. Sem te somar ali, porque o Campelo assume em janeiro, no fim de janeiro, já com a temporada em andamento. Então o Eurípico já tinha contratado outros oito jogadores. Então em um ano e meio, o Vasco contratou 34 jogadores. E passados um ano e meio, o Vasco tem que recorrer a um menino de 16 anos para decidir o Clássico. Um menino de 16 anos fazendo estreia. Assim como teve que recorrer ao Alexander, de 19 anos, o goleiro mais jovem dos últimos 50 anos a fazer uma partida pelo Vasco. Ou seja, para mim foi um erro do Luxemburgo tirar o Thiago Reis no segundo tempo. Não que o Tales tenha entrado mal não, o Tales Magno. Acho até que ele entrou bem, mostrou personalidade. Primeira bola já foi para cima, conseguiu fazer a jogada individual. Mas o que está faltando para o Vasco é o finalizador. O Vasco tem um jogador rápido de ponto. O Marrone vinha fazendo bem esse papel pela esquerda. A partir do momento que o Luxemburgo tirou o Marrone da esquerda e botou para centroavante, o Marrone parou de jogar, saiu do jogo. Então a questão não é o Tales ter entrado. A questão é que o Marrone saiu do jogo, ao mesmo tempo que o Tales entrou bem, fazendo algumas jogadas em velocidade, o Vasco perdeu o Marrone, que ficou sumido da partida, e perdeu a finalização do Thiago Reis. As principais finalizações do Vasco, com exceção a do Thiago na trave, tinham sido de cabeça. O Marrone tinha cabeceado uma bola para a defesa do Gatito no primeiro tempo, o Lucas Mineiro já tinha cabeceado outra no segundo, o Ricardo Graça também. E o Thiago Reis poderia ser uma arma, já que o Vasco tem dificuldade na criação, o Vasco não tem aquele 10 que dá aquele passe para infiltração, então o Vasco depende muito de cruzamento para a área, tanto do Rossi de um lado, quanto do Danilo Barcelos do outro, para chegar ao gol. Quando tirou o Thiago Reis, o Vasco perdeu uma dessas referências. Já o Barroca fez diferente. Vendo que o Vasco estava superior no jogo, foi quase simultâneo ali, o Vasco entrou com o Tales Magno no lugar do Thiago Reis, um pouco antes, se não me engano, o Pimpão entrou no Botafogo, e foi a grande diferença. O Botafogo, que tinha dificuldade para atacar, dominava, tinha mais posse, mas não conseguia atacar, o Botafogo conseguiu essa velocidade que vinha faltando com o Pimpão jogando em cima do Pikachu. Que o lado direito do Vasco, por mais que o Marrone tenha entrado pela esquerda, e o Vasco tenha atacado um pouco mais por lá, o Pikachu e o Rossi continuavam sendo uma arma do Vasco pela direita. Então subia muito. Tanto que quando o Carly, se não me engano, faz a inversão para o Pimpão, o Pikachu faz o primeiro corte, a bola sobe para o Pimpão, e só tem os dois na jogada. O Rossi já não estava, muito provavelmente, porque tinha acabado de subir, e o Vasco ainda sabe que tem a dificuldade de física para manter esse ritmo o tempo todo. Então o Pikachu estava sozinho na marcação do Pimpão, o Pimpão faz um grande cruzamento para o Diego Souza, uma falha do Felipe Bastos, ao me entender, dentro da área. Para você ter uma noção, o Diego Souza domina no peito a bola que o Bastos não chegou de cabeça. Ele estava logo atrás do Bastos. Mas se o Vasco tivesse marcado o Diego e não a bola, ele estaria mais colado do Diego, e teria conseguido, pelo menos, atrapalhar o Diego para não deixar ele chegar dominando. Talvez o Diego ganhasse até de cabeça dele, não de peito, então não dominaria e finalizaria como finalizou. Feito o gol, o Vasco começou a se desmontar. O 4-1, 4-1 formado, virou um 4-2, 3-1. O Vasco deixou de ter três volantes, passou a ter dois. E outra coisa que fica nítido nessa partida, ficou nítido nessa partida, é como os jogadores sentem a derrota. O Vasco já parece ser naturalmente um time nervoso, roubado pelas derrotas seguidas, pela fase ruim. Mas depois que tomou o gol do Botafogo, mais uma vez, até então vinha sendo superior, ficou nítido que o time sentiu demais. A perna pesa para alguns, e isso tem que ser visto, isso pesa, esse psicológico pesa na hora de uma decisão. E para o Vasco, todo jogo é decisão. Inclusive, achei interessante a forma como o time do Botafogo comemorou no fim do jogo, a torcida. Porque é realmente uma remontada, um levante do Botafogo nessa temporada. Fez um péssimo, Caio Oca, e vem melhorando demais na mão do Barroca, e que teve dedo dele direto nessa vitória sobre o Vasco, com a entrada do Pimpão, jogando nas costas do Pikachu. Não foi uma mudança só de nome. O Botafogo fez outras jogadas por ali, ele e Gilson conseguiram, até porque o Vasco teve que se lançar o ataque. E esse é um grande problema do Vasco há muito tempo. O Vasco tem dificuldades para se lançar o ataque, sem te proteger atrás. Então o Botafogo ainda conseguiu chegar, mas o Botafogo também tem dificuldades para a criação. Não é um time que o Diego Souza prendeu muito a bola. O Botafogo bem que ficou satisfeito com esse 1x0. É válido, deu os 3 pontos para o time. O Diego segurou muito a bola, a experiência, ele, Cícero. O jogo praticamente acabou depois do 1x0. O Botafogo conseguiu se segurar muito porque tem essa posse de bola, sabe ter essa posse de bola para se defender também. Não é uma posse de bola diferente do time do Fluminense, por exemplo, do Santos, que são times mais ofensivos. O Botafogo joga uma posse de bola mais defensiva. Principalmente quando faz 1x0. Acaba não recuando o time, mas tendo a posse de uma maneira que não seja agredido no campo. Evitando perder, evitando dar contra-ataque, não se expõe e toca a bola, prende, valoriza a vitória. Uma coisa que o Vasco não sabe fazer, tanto tomou gols bobos no fim, tanto de Havaí quanto de Fortaleza. Mérito do Botafogo, do Barroca. O Vasco mostra uma evolução mais uma vez, mas não adianta mostrar evolução sem resultado. Não adianta ter um rendimento bom, como o Vasco teve no primeiro tempo, cair de rendimento no segundo, e sair de campo delatado mais uma vez, sem vitória, até porque a pressão continua em cima do elenco. O campeonato está ficando cada vez mais curto, não está ficando mais longo, e o Vasco perde as chances que tem, mesmo quando teve uma boa atuação no primeiro tempo. O Vasco tem um problema sério de conclusão de jogada, melhorou bastante defensivamente, mas tem um problema também, vou trazer inclusive esse dado aqui também para vocês, o Vasco é um dos times que precisa sofrer menos finalizações no jogo para sofrer um gol. O Cidão não tem que fazer nenhuma defesa. Quando os times chegam para finalizar, chegam livres. O Vasco tem essa mesma coisa na partida contra o Corinthians, por exemplo, o Vasco também deu pouco espaço para o Corinthians finalizar, mas quando finalizou foi gol. E dessa vez não foi nem culpa do Cidão, inclusive contra o Corinthians também não foi, não foi a falha do goleiro, que o Vasco está sofrendo gols com poucas finalizações por conta de goleiro, o problema é realmente marcação, e é muito fruto de um elenco mal montado. O Vasco até agora não tem seu primeiro volante ali, o cabeça de área, mas marcador, não encontrou mais uma vez a falha, dessa vez nesse setor, um gol com o jogador entrando ali, pela entrada da área, pelo meio de área, livre para fazer o gol. No meu entender, então, o Luxemburgo mexeu mal no time, montou bem o time, o time entrou bem postado em campo, eu particularmente não teria entrado com o Felipe baixo, mas o Andrei também mostrou no segundo tempo o porquê tem sido reserva, o Andrei errou jogadas simples, falei aqui da perna pesar para alguns jogadores, sentir essa pressão, o Andrei parece ser esse tipo de jogador que sente muita pressão, errou uma inversão de jogo, quase no fim da partida ali, inexplicável, não tinha ninguém, não estava sendo marcado, não estava sendo pressionado, é lances simples que ele se atrapalha, o que mostra a fragilidade do elenco do Vasco, que contratou 34 jogadores no ano e meio, e até hoje não tem nem 11 titulares, talvez não tenha nem 5 jogadores considerados titulares, e ainda pode perder o Rossi daqui para frente. Situação muito complicada do Vasco do Campeonato Brasileiro e sem previsão de melhora. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma